E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui mais um vídeo, e esse vídeo pessoal, a gente vai fazer mais um vídeo de estrada pra vocês com o Peugeot 208 na versão Alure 1.6 automático, tá bom? Vambora aqui, vamos pra trazer mais estrada aqui pra vocês, mostrar aqui ultrapassagens, retomada de velocidade, então vambora aqui. Eu vou manter aqui a média de 120 km por hora, tá? 720, 125 mais ou menos, tá? Esse início aqui, é um trechinho só aqui, vai tá um pouco ruim, mas depois vai ficar um pouco melhor, até porque o asfalto é bem rugoso, bem ruim, então faz muito barulho, então eu tenho que falar um pouco mais alto aí com vocês. Mas vambora aqui gente, aqui gente ó, nossa primeira ultrapassagem, vambora aqui, o caminhão embala ó, vambora. Claro que a linha é uma descida né gente, mas assim, vou mostrar outras retomadas de velocidade pra vocês, que o sol tá bem aqui ó, e não ó, e eu vou mostrar outras retomadas de vocês no plano, Mas assim, pra um carro 1.6 aspirado gente, é bem satisfatório, tá? Bem satisfatório, claro, eu sozinho aqui né, mas assim, é um carro 1.6 normal tá? Então tipo assim, pra quem tá pensando em comprar um desse 1.6 automático, então aqui é pra você ver aqui ó, certinho como que ele retoma, é 1.6 né? Eu até, eu já falei isso em algum outro vídeo, mas vou repetir né, eu lembro que na época que lançaram esse carro aqui né, com esse facelift, ou geração, não sei se é uma geração nova ou não, Mas assim, ele, o pessoal reclamou, porque não pôs motor turbo né e tal, e obviamente motor turbo seria melhor, isso aí é sem dúvida, 1.0 turbo, poderia ter essa mesma potência, Esse aqui é 118 no etanol e 115 na gasolina, poderia ter essa mesma potência aí, mas né, não, não tem, então, é assim mesmo, Então é na gasolina, aqui é um motor 1.6 normal, aspiradinho, um câmbio Aizinho de 6 marchas, é um câmbio, é um câmbio bom até, só acho que tem hora que ele é meio burro, tem hora, mas, tirando isso, Ó, tô com o pé no assoalho gente, ó, é uma subidinha aqui ó, ele vai subindo, ó lá, ele vai subindo devagar, mas sobe, 134, mas eu sinto assim, que ele parece que acima dos 5.500 giro ali, Ele dá uma, ele parece que ele dá uma esticadinha melhor assim, sabe, ele ganha uma velocidade, uma velocidade melhor, né, pode ser impressão, mas é o que eu senti aqui, tá, E ele é um carro muito gostoso de dirigir gente, porque ele tem esse volantezinho pequenininho aqui, é muito bom, infelizmente essa unidade que eu tô aqui, né, ela tá um pouco desbalanceada, Que eu acredito que seja, ele vibra um pouco, só quer ver se eu ficar assim, é um pouco mais baixo, acho que a 100 por hora é mais, é mais lítido, quer ver, ó, vocês veem, ó, Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas nos outros vídeos, ó, minha mão, ó, vibrando, então é, nos outros vídeos fica bem mais nítido, bem mais nítido, eu mostro pra vocês certinho, Tem mais um tráfego ali gente, ó, pra gente ultrapassar, não vai não filho, quase a estradinha foi, vi no carro ali, Ah, aqui gente, ultrapassando aqui, ó, Ultrapassa devagar a estradinha, Isso aí é uma endurance, é o mais de entrada possível, Tem um botão, eu acho, de seta aqui, que eu não sei pra que serve, Só com um botão, coringa? Coringa que fala, eu acho, né? Solta bem aqui gente, vou Só por um momentâneo, tá? E gente, ó, mais uma retomada pra vocês, ó Ele é um carro que embala até bem gente, assim, vou ser bem sincero pra vocês, ele embala até bem, Tem que deixar assim, é, ele vai até rápido Claro né, que se fosse turbo era melhor, é um fato Ah, o turbo é diferente E esse volantezinho dois raios, é legal né gente? Eu gostei, não sei se vocês gostam, mas é muito legal, não tem nada aqui, ó É muito bacana Uma coisa gente, falando dessa central, ela é bonita assim, no lugar onde ela tá, só que ela é menor E a qualidade parece que não é, sabe? A qualidade onde é a tela mesmo, é menor É um quadradão, mas não pega tudo Infelizmente Nossa, levantou uma poeira ali Mas não vai dar pra mim não O caminhão simplesmente saiu ali, ó A hora que eu vi é rápido Tem que sempre reparar gente, essas saídas assim Mas é engraçado, mas isso aqui já já vai virar Eita, lasqueira Isso aqui já já vai virar faixa contínua, porque é saída de fazenda No entanto, esse é um dos motivos que muitos lugares podem ultrapassar, mas é a faixa contínua Né, saída de fazenda ali, eu ia sair, faixa permitida Mas Tava vindo gente Não, não vou dar conta de ultrapassar aqui Nem adianta Perdoe gente, pelo sol aqui, tá? É que agora O sol tá meio baixando já, já quase perto das 5 horas aqui Então, na hora que eu tô gravando o vídeo Então ele fica meio ruimzinho E assim eu não enxergo nada O sol tá bem na frente mesmo Vai filho Ah, o caminhão vai ultrapassar o outro caminhão Tem outro mais devagar Meriva Merivan ou Meriva Bom gente, vamos deixar o escarro aí Esse aqui dá pra gente ultrapassar Vamos ver que dá Dá, não 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 dá sim Vocês veem, ó, é que a linha é meio no plano Você vê que ele retoma bem É fundo, claro, né Mas retoma muito bem Não é ruim, não Vou falar pra vocês que Esse carro aqui, ele me surpreendeu até, sabe Eu nunca tinha dirigido um Peugeot Um francês Peugeot Eu já dirigi da Renault, obviamente A gente tem um Kiwi aí, né A gente tem em casa um Kiwi É de Logan também, da geração anterior Aqueles 2008, 2009, tá Mas um Peugeot em si eu nunca dirigi Só antes dessa nova geração aqui, né Os últimos Peugeots que tem Mas é um carro muito legal de dirigir Esse volante pequeno é bem legal Imagina se ele tivesse um motor turbo Nossa, ia ser muito mais legal Porque o volantezinho pequeno Nossa, é bem bacana, sabe É... O motor aspirado, ele dá conta Dá, assim, você consegue fazer outra passagem e tal Tranquilo, sem problema algum Né Mas, assim Eu esperava que ele fosse melhor até Bom Eu esperava Eu não esperava tanto, assim Eu peguei ele Achei bacana o interior e tal Mas, assim, é um carro gostoso de dirigir Sabe, não é um carro ruim de dirigir É um carro bem bacana Só o motor mesmo Se fosse turbo, né Assim, eu tô louco pra trazer pra vocês Um carro com motor turbo Desses Red Compacto ou CD Compacto Né Vamos colocar aí Virtus, Onix Né HB20 Que interessante Eu nunca Eu não dirigi Eu dirigi carro turbo já, né Nesses carros maiores, né 1.3 turbo e tal Mas eu uso o .0 Dirigi Apenas um que foi o T-Cross Mas o T-Cross é um dos carros mais pesados Que usa o motor 1.0 turbo da Volks, né Então Vai ser interessante Quanto eu vou trazer Se eu conseguir trazer um Polo pra vocês Ou um Virtus Vai ser bem interessante Ó, dei pé fundo, gente Ó Ó lá, ó 85, 90 98, 101 105, 108, 110 Eu só acho que ele demora um pouco O câmbio pra Sabe Colocar ali a cesta logo Você já ergueu o pé O negócio não Não vai Ok, gente Ó, mais uma ultrapassagem pra vocês Vambora Mais uma ultrapassagem Daí pra vocês verem Como que esse carro retoma muito bem, tá Ele não é um carro que retoma mal Assim É um carro com desempenho bem Bem, bem razoável, tá Assim Você consegue viajar tranquilamente, tá Não é Não é absurdo Tá bom Bom, gente Com essa ultrapassagem eu vou ficando por aqui, tá Se você gostou do vídeo Deixa o like no vídeo aí Se inscreva no canal aqui embaixo Ativa o sininho pra notificação E até o próximo vídeo Valeu